E agora a gente volta a falar sobre a passagem da tocha que está neste momento percorrendo algumas das principais ruas da capital gaúcha. Ela acaba de chegar ao Parque Marinha do Brasil, de lá vai seguir em direção ao estádio Beira Rio, faz o contorno pelo estádio, volta pela avenida Edivaldo Pereira Paiva e de lá segue para o centro de Porto Alegre. O ponto final desse percurso é o Largo Glênio Pérez, onde vão acontecer diversos shows para recepcionar a chegada da tocha. Um percurso de cerca de 4 quilômetros que está movimentando as ruas da cidade nesta quinta-feira, Vitor. É verdade, um dia histórico para Porto Alegre. A repórter Simone Feltz e o cinegrafista Antônio Ciocari acompanharam o início do percurso da chegada do símbolo dos Jogos Olímpicos à capital. Mesmo com atraso, o evento não tirou o ânimo da população. A tocha olímpica já circulava às 3 da tarde pelo Parque Moins de Vento, pelo menos a que foi feita pelo Newton. Eu cheguei só para alegrar um pouco o pessoal, mas a verdadeira bem-vinda. Isso aqui é uma tocha que eu produzi em casa só para, não sei se você já achou o evento que é a Olimpíada. Mas como esporte da samba, a galera não se importou de esperar ao som e com o gingado das crianças do projeto da Secretaria de Esportes da capital. Ansiosas mesmo estavam a Bruna e a Brenda. A redação delas foi a escolhida entre centenas de estudantes para um prêmio especial. Sobre o que vocês escreveram? Sobre as Olimpíadas em si, como o Brasil está referente às Olimpíadas e aos Jogos e à paixão olímpica. E qual vai ser o papel de vocês? Nosso papel vai ser carregar a tocha junto com o Roger, técnico do Grêmio, ao lado dele e acender a tocha também. O Roger é o atual técnico do Grêmio e chegou com os demais condutores da tocha neste micro-ônibus. Ele foi recebido com uma imensa festa, pelas autoridades e pela população. Eu percorri até então todo o trajeto, até a chegada aqui no Parcão em Porto Alegre, da tocha olímpica. Ela está trazendo exatamente isso, a motivação. E o Porto Alegre está aqui no Parcão, exatamente fazendo isso. A motivação da tocha olímpica, essa inspiração. E é isso que nos motiva. As pessoas querem pegar a tocha olímpica, querem acompanhar, querem ter essa relação muito forte. Porto Alegre é uma cidade olímpica, porque aqui nós praticamos esportes, nas várias modalidades. Temos atletas olímpicos, campeões com medalhas de ouro. Ou seja, isso está muito impregnado no coração dos porto-alegrenses. E iniciar o trajeto na capital é uma grande honra. Com bastante emoção e com coração, não precisa de treinamento nenhum. Pois a chama olímpica chegou da cidade de Guaíba com duas horas de atraso, já com a tarde caindo. Os convidados conduzem a tocha por 200 metros cada. Mas são milhares de porto-alegrenses juntos pelo caminho. O percurso aqui em Porto Alegre é de cerca de 15 quilômetros. Saindo do Moins de Vento e passando por pontos estratégicos da cidade, como o Parque Farroupilha, Avenida João Pessoa, indo até o estádio Beira Rio e retornando para o centro histórico. Mesmo com o atraso, esse percurso é esperado para ser feito em cerca de quatro horas. O medalhista olímpico Gustavo Borges esteve em Porto Alegre e incentivou os nossos condutores. 77 pessoas, entre ex-atletas, atletas olímpicos, celebridades e gente comum foram escolhidas para viver este momento histórico na passagem do símbolo olímpico na capital.